E ai soberanos, como todos sabemos, o São Paulo é o time brasileiro mais foda da Libertadores, com mais tradição, e com 3 títulos. Então esse é o top 10 jogos fodas do São Paulo na Libertadores. Décimo lugar, São Paulo contra River Plate. Libertadores desse ano, mais uma vitória contra a nossa eterna putinha. Esse jogo foi foda, porque além do São Paulo ter jogado pra caralho, ainda arranjou uma treta contra esses argentinos folgados. Caleri na base da bicuda fez o primeiro, e Caleri novamente fez o segundo. O River da segundona diminuiu, mas não evitou de levar uma pirocada no céu da boca. Na posição de número 9, São Paulo contra os Gambás. Fase de grupos da Libertadores de 2015. O São Paulo colocou as galinhas na roda. Na verdade a gente não fez nada mais nada a menos que a nossa obrigação. Ou seja, ganhar desses times com menos tradição, e com menos expressão no cenário sul-americano. E não demorou muito, pro São Paulo mostrar porque é melhor nessa porra. Luiz Fabiano o terror da Cássia, abriu o placar pro São Paulo. Se tem duas coisas que o Luiz Fabiano gostava de fazer pra caralho. A primeira era ajudar na briga, e a segunda era fazer gol no Cássio. E Mitoshel Bastos fez o segundo pró-time que nunca foi rebaixado. Oitavo lugar. São Paulo contra o Guarani da capital. Oitavas de finais da Libertadores de 2005. Mais uma eliminação contra o nosso freguês da Libertadores. O São Paulo mesmo com jogador a menos conseguiu mais uma vitória contra o Sem Mundial. O juiz descolou um pênalti pro São Paulo, após o jogador burro do Palmares colocar a mão na bola, como se tivesse segurando um Mundial. E Mitoshelny não perdoou, bola pra um lado, e frangueiro pro outro. E se sim o chutou lá da puta que pariu, pra fazer o segundo pró-São Paulo. E assim mais uma vez o São Paulo eliminou a porcada. Sétimo lugar. São Paulo contra o Rosário Central. Oitavas de finais da Libertadores de 2004. Os argentinos do caralho saíram na frente do placar. O juiz até descolou um pênalti pro São Paulo. Mas como Luiz Fabiano prefere ajudar na briga, ele perdeu o pênalti. Mas Graffiti saiu do banco de reservas, pra empatar a porra toda. E Graffiti novamente fez o segundo pró-São Paulo. E com esse resultado, a partida foi pras penalidades. Cicinho perdeu. Graffiti marcou. Luiz Fabiano também marcou. Fabão fez o terceiro. Rogério Seny fez o quarto. O goleiro paga pau do Rosário Central, foi tentar fazer igual e se fudeu. Gabriel fez o quinto. E na última cobrança dos malucos, Mitoshelny defendeu. E a gente se classificou pra próxima fase nessa porra. Sexta posição. São Paulo contra Nacional do Uruguai. Oitavas de finais da Libertadores de 2008. Diferentemente dos Gambás, a gente se classificou. O São Paulo abriu o placar, mas o Bandeirinha anulou a porra do gol. Mas Adriano Imperador, fez o primeiro gol do São Paulo. E Dagoberto fez o segundo. E a gente se classificou pras quartas de finais. Olha aí a prenda Gambás, kkk. Posição de número 5. São Paulo contra o Estudiantes. Quartas de finais da Libertadores de 2006. Mais uma vez, o São Paulo eliminou um time argentino do caralho. Kkk, esses times argentinos são muitos fregueses da gente. Esses arrombados só querem quebrar os jogadores. Vai se fuder. Após o cruzamento do Júnior, Ed Carlos fez o gol do São Paulo. Mas com esses resultados a decisão foi prós pênaltis. Ricardo Oliveira fez o primeiro. Rogério Seni fez o segundo. Fabão fez o terceiro. Danilo perdeu, vacilão do caralho. Ainda bem que a gente se classificou nessa porra. Mito Seni defendeu. Júnior fez o quarto do São Paulo. E na última cobrança do Estudiantes, o maluco perdeu. E a gente se classificou pra semifinal nessa porra. Em quarto lugar. São Paulo contra a Universidade Católica. Final da Libertadores de 1993. Essa foi a maior goleada em uma final de Libertadores. Virou o passeio. Kkk. Em plena final. Os malucos tomaram uma pirocada. Logo no começo do jogo quase sai um gol contra. Mas Ekti fez uma defesa muito louca. Após o chute do Palinha. A bola bate na trave. E o jogador dos caras mandou pro próprio gol. Kkk. Vitor fez o segundo. Jumar fez o terceiro. Com esse golaço do caralho. De peixinho. Rai fez o quarto pro São Paulo. E virou o passeio. Virou o passeio. O quinto gol foi uma pintura. O zagueiro falhou. E Miller mandou por cobertura. Puta time foda da porra. Também tivemos as quatro defesas seguidas do Zete. Puta que pariu. E de pênalti os caras fizeram o gol de honra. Mas esse gol teve o mesmo valor. Do gol do Oscar contra a Alemanha. Ou seja. Não adiantou porra nenhuma. E a gente foi campeão no jogo de volta. Em terceiro lugar. São Paulo contra Atlético Paranaense. Final da Libertadores de 2005. Mais uma pirocada na final. Após uma bela jogada do São Paulo. Amoroso fez o primeiro. Fabão fez o segundo pro São Paulo. Amoroso cruzou o pro Luizão. Fazer o terceiro do São Paulo. E no finalzinho. Tardeli fez o quarto pro São Paulo. E assim a gente foi campeão pela terceira vez. E no finalzinho. Tardeli fez o quarto. Mas... Tardeli fez o primeiro. Tardeli fez o quarto. Tardeleli fez o quarto. Tardeli fez o quarto. Tardeli fez o quarto. Tardeli fez o quarto. Tardeli fez o quarto. São Paulo contra o River Plate de novo Semifinal da Libertadores de 2005 Mais uma vitória contra o nosso freguês internacional Só que essa foi na casa delas Ganhamos o jogo de ida e também o de volta O River começou assustado pra caralho Quase que o goleiro entrega o gol KKK O maluco que hoje joga na galinhada abriu o placar Mitoceni acertou uma bola na trave O River empatou Júnior deu passe pro Amoroso Fazer o segundo pro time que ganha do Barcelona no Mundial Mineiro fez um gol legal Mas o juiz anulou Vai se fuder Fabão de fora da área Fez o terceiro pro São Paulo E no finalzinho O River diminuiu E assim a gente se classificou pra final Puta partida foda da porra Saiu gol pra caralho Sem dúvida uma das semifinais mais fodas que a gente já disputou E chupa rível Freguês na Libertadores E também na porrada Em primeiro lugar São Paulo contra o News Old Boys Esse jogo foi foda Porque foi o nosso primeiro título da Libertadores Contra o time do Messi Os caras começaram no ataque E quase abriram o placar Miller perdeu um gol feito Palinha acertou o travessão Após Macedo ser derrubado na área O juiz descolou um pênalti Raí cobrou e fez o gol do São Paulo E a decisão foi pras penalidades Raí fez o primeiro Ivan fez o segundo Ronaldo perdeu Cafu marcou E no último pênalti dos argentinos Zete defendeu E o São Paulo foi campeão da América pela primeira vez Puta defesa foda da porra E a torcida invadiu o campo Para comemorar junto com o time E a gente levantou a taça mais bonita do mundo Pela primeira vez Esse foi o top 10 de hoje E vamos ficando por aqui Deixa o like E se inscreva no canal Valeu Falou E se inscreva no canal 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 E aí